O presidente suspenso da UEFA, Michel Blatini, admitiu que não existiu um contrato escrito para o polêmico pagamento de 1 milhão e 800 mil euros que recebeu do presidente demissionário da FIFA, Joseph Blatter. O francês se referiu à negociação como um pacto de homem para homem ao jornal Le Monde. O caso rendeu a ambos uma suspensão de 90 dias pelo Comitê de Ética da FIFA. O tipo de contrato por um trabalho de assessor, que terminou em 2002, é algo fundamental para o futuro do dirigente francês. A ausência de documento escrito pode provocar a retirada do apoio das federações europeias à candidatura de Blatini à presidência da FIFA. Uma medida já tomada pela Federação Inglesa na última sexta-feira. Segundo Blatini, o acordo foi firmado em 1998, pouco depois da eleição de Blatter. O valor pago em 2011, nove anos depois do fim do serviço, seria o saldo da soma total dos anos em que Blatini atuou como conselheiro de Blatter, segundo o francês. Na última semana, Blatter mencionou o acordo de cavaleiros e a falta de um documento. A justiça suíça iniciou um processo penal contra Blatter pelo pagamento a Blatini e por um contrato sobre direitos de TV com o jamaicano Jack Warner. A justiça suíça iniciou um processo penal contra Blatini e por um documento.